Infelizmente, estamos enfrentando dias muito difíceis. 2020 está se mostrando ser um ano muito atípico em diversos aspectos e quando a gente acha que as coisas vão se acalmar, nada. Aparece uma bomba nova, um novo problema, uma situação que a gente ainda não viu e, sério, difícil de acreditar. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, nós vamos falar não sobre Assassin's Creed Valhalla em si, mas sobre Ashraf Ismail, o diretor criativo de Mente Extraordinária que nós, fãs da franquia, tanto veneramos e que hoje, publicamente, anunciou a sua saída do projeto por um motivo um tanto que complicado, caras. Recentemente, a indústria de games tem passado por uma situação bem diferente do comum. Várias acusações de assédio sexual dentro da indústria pipocaram em diversos lugares relacionados não só a desenvolvedores como streamers também. Acabou que Ashraf foi um dos nomes listados no meio dessa merda toda. Ele foi acusado de ter relações extraconjugais e não contar seu estado civil às mulheres com quem ele teve esses casos. No Twitter, a gente vê postagens com imagens de pessoas que tiveram envolvimento com ele, onde elas explicam e mostram que se afastaram logo que souberam do seu estado civil e ainda pedem perdão à esposa dele porque não sabiam, né, sobre a sua vida conjugal real. Outras pessoas também começaram a postar sobre comportamentos do Ashraf que, aparentemente, diante de tudo isso, né, podem ser vistos aí como algo diferente do que pareceu pra elas na época. Enfim, foi uma lambança. Hoje, dia 24 de junho, o Ashraf veio a público em sua conta no Twitter e anunciou que estava deixando seu cargo de diretor criativo pra cuidar da sua família e da sua vida pessoal. Abre aspas. Eu estou deixando o meu querido projeto pra tratar dos meus problemas pessoais com a atenção apropriada. As vidas da minha família e a minha estão em pedaços. Peço desculpas a todas as pessoas machucadas por isso. Existem centenas de pessoas talentosas e apaixonadas trabalhando pra construir uma experiência pra você que não merecem ser associadas a isso. Eu desejo sorte a todos eles. Fecha aspas. Horas depois dessa publicação, ele apagou a sua conta no Twitter. Bom, galera. Ele saiu... Claro aqui, né? Que ele saiu do estúdio pra que esse BO todo da sua vida pessoal não atingisse Valhalla ou Ubisoft. A equipe da IGN entrou em contato com a Ubisoft pra saber, né, o que realmente muita gente tá se perguntando agora. Isso vai afetar de alguma forma a Assassin's Creed Valhalla? A Ubisoft respondeu que o Ashraf tá saindo pra tirar uma licença e que o time de desenvolvimento tá comprometido a entregar um ótimo game. Então, galera. Sim. Não se preocupem, tá? Não vai dar ruim. O Ashraf realmente é o motivo pelo qual eu confio em Valhalla, tá? E isso eu falei em tantas entrevistas, vídeos e não abro. O cara é fera. Não só eu, mas todos que conhecem um pouco mais a fundo a franquia sabem, né, e confiam no trabalho que esse cara desempenha. Eu acredito que o jogo tá no seu estágio final hoje em dia e a saída do diretor criativo não vai impactar muita coisa, tá? Embora a Ubisoft não tenha anunciado um novo diretor criativo pra dar segmento ao projeto, eu tenho certeza que logo eles farão isso. E, aliás, né, já responderam o que muita gente fino do fino tá comprometida, galera. E vão, sim, entregar algo de muita qualidade pra gente. A minha visão disso tudo é que, sim, o cara fez merda. Ele fez merda, tá? Não deveria. E o melhor a ser feito foi isso mesmo. Desvincular o seu nome do projeto pra não afetar o game, né, ou a empresa em si de maneira nenhuma. A gente não sabe se isso partiu dele mesmo ou se foi algo vindo da Ubisoft, né? Quem sabe aí o Yves Guillemot, não sei, eu só tô jogando no ar, né? Mas, independente de onde tenha vindo essa posição de sair fora, né, minha opinião, tá? Embora o cara seja o que é pra indústria, foi melhor. A Ubisoft, ela não teve um bom ano em 2019. E ter seu mais ambicioso, né, e primoroso projeto comprometido por um erro pessoal, né, da vida pessoal, de um diretor criativo, não seria interessante, né? Como eu falei, esse erro foi um erro do cara, só dele, pessoal. E a empresa não tem nada a ver com isso, mas, caras, será que isso não iria, de alguma maneira, respingar na Ubisoft? Nada ia respingar em Valhalla? Ó, eu vou dar um exemplo bem bobo, tá, mas muito real, e que eu vi acontecer tantas vezes na minha vida pessoal e que cabe muito bem aqui. Muita gente não sabe, mas eu sou evangélico. Sério, eu sou evangélico desde que eu nasci, né, mas eu tenho, assim, a minha própria convicção do que é acreditar em Deus, servi-lo, né? E nem sempre eu sigo à risca as doutrinas que a igreja impõe. Por conta disso, muitas vezes eu já vi alguém me julgar quando eu tava, sei lá, tipo, tomando uma cerveja, por exemplo. As pessoas não julgavam o Calil, mas diziam coisas do tipo, nossa, mas ele não é evangélico daquela igreja? Ô, louco, se for pra ser daquela igreja assim, eu nem vou. Cês tão entendendo? As pessoas não julgam as pessoas, elas julgam as instituições na qual as pessoas pertencem. Nesse caso, poderia acontecer o mesmo com Valhalla, com a Ubi, né? E o melhor foi, sim, que o Ashiraf se afastasse mesmo. Como eu falei, a gente não sabe quem vai assumir esse manto, mas a gente vai ficar de olho, sim. E o que a Ubisoft disser, eu vou trazer, vou reportar aqui pra vocês estarem cientes de todo desenrolar disso aí, tá? Essa é uma notícia que eu não me alegro em trazer, muito pelo contrário, mas eu tinha que trazer. Até porque algumas pessoas começaram a me perguntar se era verdade, o que tava rolando, se iriam adiar o jogo, se Valhalla vai sofrer alguma coisa com isso, enfim, tá aqui. Galera, eu realmente acredito que não, nada vai mudar pra Valhalla, pro jogo que a gente tá esperando, né? Pra Ubisoft e tal. Eu realmente espero que o Ashiraf resolva seus problemas pessoais pra lá, porque independente disso, o cara é imprescindível pra franquia Assassin's Creed. Não pode ficar de fora dos próximos projetos, minha visão, tá? Vamos focar aqui no lado profissional do cara. O pessoal, ele se vira, ele que cuide lá e fim, tá? Caso você tenha uma visão diferente, comente aqui também. Deixe a sua opinião, o que você acha disso. Se você realmente acredita, né, que será diferente do que a gente tá comentando, fala, cara. Fala no comentário, que é um debate legal, né? Infelizmente, triste pra situação atual, mas é um debate legal a ser levantado, sim, tá? Comentem aqui pra gente poder discutir, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Quero aprender mais sobre a lore da franquia Assassin's Creed. A página Assassin's Creed, a CBR tá te esperando, assim como também a nossa comunidade no Amino. Os links estão todos na descrição. Pessoal, obrigado a todos que já estão participando lá do Telegram. Se você quer fazer parte, também entra, vai ser um prazer conhecê-lo, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!